Ops! Bem, isso não acabou como deveria. Brrrr! Estou com muito frio! Aqui, pegue esse cobertor e um pouco de café quente com chantilly. Hum, está faltando alguma coisa. Precisa de um pouco de doçura do arco-íris. Despeje o açúcar em sacos Ziploc. Adicione uma gota de corante alimentar em cada saco e misture bem. Faça algumas cores diferentes de açúcar. Amarelo, azul claro, rosa. E tinge um pouco de açúcar com os tons mais escuros. O açúcar do arco-íris é o melhor remédio para curar um resfriado de unicórnio. Adicione sua cor favorita. Hum, que gentil! Senhorita Gonzalez, precisamos de um prato especial. Um grande hambúrguer para unicórnios. Com um recheio de arco-íris e boas vibrações. E para minha amiga Sandy... Hum, apenas algo gostoso, por favor. Fatia a cebola branca e o tomate amarelo em anéis. Adicione corante alimentar brilhante à maionese. Adicione uma gota de corante alimentar às sementes de gergelim. Misture com as mãos e torre as sementes por 10 a 15 minutos a 140 graus. Espalhe maionese colorida sobre o pão de baixo. Coloque o tomate, um hambúrguer de frango colorido, uma fatia de queijo, alface, cebola, queijo e maionese. Cubra com a parte superior do pão. Cubra o topo com óleo de gergelim. E polvilhe as sementes coloridas de gergelim por cima. Um delicioso hambúrguer para nosso unicórnio do arco-íris está pronto. E aqui está um biscoito delicioso para Sandy. Aprecie, minhas queridas. Que tal? Isso é tão injusto! Sandy também quer um hambúrguer. Espere! A senhorita Gonzalez vai consertar a situação. Vamos! Aprecie-se! Eu quero meu próprio hambúrguer já! Adicione sal e pimenta à carne moída. Coloque corante roxo. Misture bem. Frite um hambúrguer. Corte um tomate preto e uma cebola roxa em anéis. Pegue uma alface de cor escura, fatias de queijo roxo e maionese colorida. Corte um pão preto de hambúrguer. Cubra a metade inferior com a maionese colorida. Coloque as folhas de alface primeiro. E a carne no topo. Cubra com maionese. Coloque o tomate. O queijo. E os anéis de cebola por cima. Adicione maionese. E cubra com o topo do pão. Cubra o pão com azeite. E polvilhe as sementes de gergelim coloridas por cima. Aqui está. Um hambúrguer sombrio para a nossa convidada sombria. Bom apetite, minhas amigas fofinhas. Hummm, cheira muito bem. É delicioso. Nem sequer olhe para o meu hambúrguer preto, amiga do arco-íris. Você tem o seu. Que tal uma sobremesa? Olhe para essas belas rosquinhas em chifres de unicórnio de waffle. Minha rosquinha é rosa. Como os pensamentos mais felizes de um unicórnio. Despeje marshmallow em um cone de waffle. E skittles. Despeje glacê rosa derretido. Anexe uma rosquinha no glacê. Deixe na geladeira. Decore o chifre com merengue e açúcar rosa. Cubra a rosquinha com glacê. E decore com confeitos. Refrigere. Coloque uma ponta feita de papel alumínio vermelho no chifre. Uou! Olha isso! Todo mundo tem sua própria cor. E eu tenho a rosquinha mais chocolatuda em um chifre de chocolate. Coloque M&Ms em um cone de waffle escuro. Adicione marshmallows. Despeje o chocolate derretido sobre tudo. Anexe a rosquinha de chocolate. Coloque em um freezer por 5 a 10 minutos. Após o chocolate esfriar, cubra toda a rosquinha com chocolate derretido. Decore com confeitos. E congele por uma hora. Coloque uma ponta de papel alumínio brilhante no chifre. Deixa eu provar sua rosquinha gótica. De jeito nenhum. Não vamos misturar nossos gostos. Morda no 3. Hum! Rosquinhas e unicórnios combinam perfeitamente. Uau! Há uma surpresa aqui. O chifre está cheio de doces. Rápido! Verifique o seu também. Ai meu Deus! Há todo um tesouro de marshmallows! Hummm! Delicioso! Hummm! Hummm! E não se esqueça de decorar sua amiga! A unicórnio do arco iris sempre tem muitas ideias! Vamos ter um desafio de morango! Corte os morangos em forma de coração. Insira os palitos nas frutas. Derreta o glacê de chocolate branco Mergulhe os morangos nele Adicione confeitos por cima Coloque também um pouco de corante rosa na cobertura Mergulhe um morango nela Adicione confeitos Agora atinja a cobertura de azul Mergulhe o morango Decore com miçangas e corações comestíveis Coloque pequenos e grandes granulados num copo Coloque alguns suspiros por cima E insira os corações de morango Também temos morango para Sandy Em todas as suas cores favoritas Coloque corações cortados de morango em palitos de plástico escuro Derreta o chocolate amargo e o glacê de chocolate azul E roxo Mergulhe os morangos no glacê e no chocolate Adicione confeitos por cima Aqui estão as regras Você precisa identificar sua cor favorita de morango pelo cheiro Vamos testar o poder do nariz das nossas unicórnios Não Esse não é meu morango Cheira muito a arco-íris Mas esse cheira a uma tempestade Isso significa que definitivamente é minha fruta Eu vou comer a tempestuosa E terminar com a do arco-íris Desculpa o unicórnio do arco-íris Mas você não vai conseguir experimentar os corações de fruta Sandy comeu cada um Há apenas doces sobrando agora Estou tão entediada Estou enlouquecendo Mas a unicórnio do arco-íris se recusa a ficar triste Olha o que eu tenho Torrada do arco-íris Divida o cream cheese em partes Adicione o corante alimentar para fazer um arco-íris Faça listras de cream cheese no pão Use um cortador de biscoito para fazer uma silhueta de um unicórnio De outro pedaço de pão Coloque o recorte no pão do arco-íris de cream cheese Essa é uma foto minha em um pão Hum... Eu amo torradas do arco-íris O que poderia ser melhor? Minha torrada vai ser bem melhor que a sua Adicione corante escuro ao cream cheese Use roxo e vermelho Adicione glitter comestível prata a uma porção de cream cheese Espalhe o creme em tiras com um pão de centeio Polvilhe glitter comestível por cima Cubra com um recorte de pão de um unicórnio Agora isso é uma obra de arte Essas cores suaves realmente representam a unicórnio dark Essa torrada seria ótima com uma bebida especial Quebre um doce vermelho em cacos Despeje o glacê roxo derretido no gargalo de uma garrafa de vidro Faça com que pareça a lava Antes do glacê endurecer Coloque os cacos de doces Coloque no congelador para endurecer Despeje o leite colorido na garrafa E coloque marshmallows no topo Com licença, aqui está Leite colorido para unicórnios Mas como? A unicórnio do arco-íris roubou minha ideia novamente Sua bebida é muito rosa e feliz Cubra o gargalo de uma garrafa de vidro com cola comestível Mergulhe em granulados coloridos Adicione corante rosa clara ou leite Coloque na garrafa Adicione marshmallows Insira um canudo Coloque um biscoito redondo e rosa no gargalo Como de costume Bem, beba seu leite feliz e doentio Minha bebida é muito melhor Mais gostosa e muito mais fria Você gostou de nosso cardápio de unicórnio? Conte nos comentários qual comida de unicórnio você gosta mais Boa ou má? E não se esqueça de curtir esse vídeo Assine o nosso canal e clique no sino para que você não perca novas receitas para unicórnios no Trum Trum Tchau! 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 Tchau!